Ficou botado, eu vou ir cedo, queria ficar com a Laura um pouquinho antes de ir para a Zemblé. Tá, Manu, fica um pouco mais próxima do som, é do áudio, o áudio que é o problema. Como você está já com problema de voz, não vamos forçar muito. Então, vou começar aqui, tá? 3, 2, 1, gravando. Olá, hoje vamos fazer um fórum especial, aqui não é fórum 11 e meia, é fórum 9 e meia, porque eu tenho o prazer de conversar com a candidata à presidência da República, pelo PCdoB, a Manuela Dávila. Tudo bem contigo, Manuela? Tudo bem, Renato, que bom falar com vocês. Eu sei que você está sem voz, está cansada, praticamente não dormiu. Ela está na Assembleia Legislativa agora, porque a Manuela é deputada estadual, e ela esteve ontem à noite em São Paulo, e ela está na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, né? Fique claro isso. E ela estava ontem no Roda Viva, e a gente conversou de fazer essa entrevista, não para discutir o que foi o Roda Viva, para falar um pouco disso, mas para falar de algumas coisas que ela não pôde falar lá. Manu, como é que foi essa experiência de viver um Roda Viva, onde você foi 62 vezes interrompida pelos entrevistadores? Então, Renato, eu quero, inclusive, começar me desculpando com o pessoal, porque eu estou realmente com a voz muito ruim. Enfim, o programa acabou tarde, eu acabei voando cedo para cá, tinha que trabalhar logo cedo, ainda queria ver minha filha. Sabe que eu vejo a reação, e é uma reação extraordinariamente bonita, né? Porque, principalmente, quando as mulheres se levantam em defesa do direito de outras mulheres se manifestarem e conseguirem concluir as suas opiniões, e de não sofrerem aquilo que nós achamos que é essa ideia de que sempre existe alguém que entende o que nós queremos dizer, quase alguém que lê os nossos pensamentos. É algo muito marcante dessa nova onda feminista que o mundo vive, a chamada terceira onda, ou esse momento do feminismo. Mas eu sinto que, na verdade, junto com isso, tenho uma sensação muito forte das mulheres de que é sempre assim, entende? Então, óbvio, o Roda Viva é o principal programa de entrevistas do Brasil, eu que sou jornalista, todos nós que somos jornalistas em algum momento da nossa vida, vimos ali talvez a referência do que era o bom jornalismo, mas, num certo sentido, parece que para as mulheres, para todas as mulheres, foi como se colocasse luz, por ser uma pré-candata à presidência da República, colocasse luz aquilo que nós vivemos todos os dias, assim. Então, eu sei que choca, mas eu não gosto dessa ideia de que é algo excepcional, porque não é, não é uma exceção, é a regra. É assim na universidade, uma professora escreveu um texto lindo essa noite, dizendo que todos os dias da vida dela dando aula é assim, né? Então, é assim todo dia. E o que é extraordinário, assim, é a sororidade, a empatia, a disposição de denúncia das mulheres e dos homens do Brasil. Manuela, eu vejo o Roda Viva desde moleque, porque o Roda Viva começou quando eu estava no segundo ano de faculdade. E eu não me recordo de um Roda Viva, assim, tão agressivo, do ponto de vista da bancada toda, com uma pessoa que estivesse no centro. Isso te causou um estranhamento? Você acha que tem a ver, não só com o fato de ser mulher, mas de ser uma mulher de esquerda e candidata à presidência da República depois que uma mulher sofreu um golpe, que também foi um golpe extremamente misógeno? Deixa eu te responder em um segundo. Você vai ver que eu estou no meio de trabalho, né, Renato? Eu sei, eu sei. Fica à vontade, vai fazendo o teu trabalho. Os nossos internautas entendem que você é deputada. Entendem. Ó, deixa eu te explicar. Eu também, né, eu não estava no segundo ano da faculdade, em 86, como eu pedi do Roda Viva. É, mas não parece, né? Fiquei até chocada com essa informação toda. Vou fazer uns cálculos depois. Mas eu, o Roda Viva, tirando esse período recente, né, com aquela bancada ultra esdrúxula, né, comandada pelo Augusto Nunes, sempre foi um programa de entrevistas. Programas de entrevistas podem ser com mais tempo para o entrevistado falar, ou com menos tempo. Mas, em geral, com mais interrupções ou menos. Mas, em geral, são programas de apresentar as ideias, né? Em geral, são. Mesmo quando os entrevistadores são duros, e são duros no sentido, assim, de perguntas muito ácidas, etc. Eu, no último período, em geral, tenho sofrido muitas interrupções nas entrevistas que eu dou. Não é sempre, né? Não é sempre. Tem jornalistas extraordinários, mas é algo comum. Eu acho que o golpe, como uma característica muito forte do golpe, foi a misoginia, né? Mas não é essa misoginia descolada de outras coisas. É uma misoginia colada a esse projeto antinacional, né? Que vem junto com uma turma que defende o ódio como um elemento importante da política, que é esse projeto antidemocrático, antinacional e também misógino, né? Esse é o golpe, né? Então, eu acho que ele também abriu essa caixa. A gente viu, algumas pesquisadoras estão tabulando as diferenças de interrupção. Porque isso é o que, tecnicamente, para nós que somos da comunicação, poderia comprovar um tratamento igualitário ou distinto. E é um abismo de diferença, né? Entre as interrupções que foram feitas a mim e aos demais candidatos à presidência da República. Manu, agora, saindo do Roda Viva, que faz tempo que a gente está para conversar e eu não vou desperdiçar essa oportunidade só falando do Roda Viva. Eu queria te perguntar o seguinte, uma das coisas que me agrada muito no teu programa de governo é que você tem falado num outro tipo de desenvolvimento, num desenvolvimento mais tecnológico, num desenvolvimento mais antenado com uma dinâmica da era do conhecimento. E esse tema tem sido muito pouco debatido na disputa eleitoral e foi muito pouco debatido nas outras também. Eu acho que sim, né? Concluiu, Renato? Conclui, conclui. Aqui a nossa ligação está meio, né? É, até ontem existiu talvez um momento de maior debate. O João foi quem fez perguntas e deixava eu concluir os raciocínios. Já teve uma pergunta ali um pouco sobre esquerda europeia, padrões de desenvolvimento. O que eu acho que a gente precisa refletir? O Brasil tem uma escola extraordinária, desenvolvimentista da década de 70, que acho que é o que inspira aqueles que pensam um projeto de desenvolvimento para o Brasil. Mas esse projeto, em 2018, ele tem que ter necessariamente características também novas, né? Contemporâneas. Quer dizer, a história não pode ser como se estática fosse, como se a realidade fosse estática. Então, se é verdade que o Brasil precisa da indústria tradicional para se desenvolver, nós somos um país sem infraestrutura, por exemplo, né? Então, se é uma verdade que não dá para a gente agarrar a ideia ou vender a ilusão de que a tecnologia pode salvar o mundo, né? Salvar o nosso mundo, permitir os empregos de mais qualidade automaticamente por aqui, seria uma tolice nossa não perceber o que essas chamadas tecnologias disruptivas podem permitir mais velozmente do que alguns chamam de pular etapas para o desenvolvimento do país. Então, acho que é algo que o Brasil precisa também pensar como prioritário, né? Eu não sou dessas que acham que é a única coisa que vai salvar porque seria equivocado num país, inclusive para viabilizar a tecnologia, a gente precisa de infraestrutura. E a segunda questão que eu acho que também é nova do ponto de vista do que é o desenvolvimentismo, né? Esse veio por onde correm os programas do nosso campo é o tema de perceber que gênero e raça não são temas identitários de forma pejora. construção da desigualdade brasileira e que, portanto, tem que ter um papel central no projeto de desenvolvimento nacional. Quer dizer, o Brasil não é um país que é desigual, de forma igual, entre mulheres negras e brancas. Ou entre... Uma indústria que terá participação do povo brasileiro, se os negros estão fora das nossas universidades ou se morrem 40 mil jovens negros por ano ou se eles estão encarcerados. Então, ou se as mulheres são alijadas dessas áreas tecnológicas, por exemplo, historicamente no Brasil. Então, acho que pensar o desenvolvimentismo ou desenvolvimento nacional em 2018 necessariamente precisa fazer, digamos, essas duas questões mais atuais, né? Ô, Manuela, a gente teve recentemente juntos lá na feira do livro do Curito e você escolheu dois livros de cunho feminista para debater. Você tem falado muito disso. Como seria fazer um governo feminista se você fosse eleita presidente da República? Sabe que um dos livros que eu escolhi ali é um livro extraordinário que foi traduzido recentemente, que ele é um livro feminista, mas ele é um livro de escritos pré-revolucionários. Ele é um livro sobre Estado, né? Ele é um livro que tem artigos de várias mulheres ali da região, não são só da região, não são só russas, mas daquela região ali, algumas escandinavas, com relação ao papel do Estado para a criação de condição de igualdade para mulheres e homens. Eu entendo, Renato, que o Estado tem um papel estruturante num conjunto de políticas públicas, para começar por aí. Então, o governo feminista necessariamente tem que ser aquele que percebe que o Estado é o que garante numa sociedade machista como a nossa a maior emancipação ou menor das mulheres. É por isso que um Estado com medidas restritivas, como são as medidas da crise no Brasil e as medidas de austeridade no mundo inteiro, pune, sobretudo, as mulheres. Então, se a gente vai pegar a coincidência, entre aspas, histórica, porque para mim não é coincidência, dessa primavera das mulheres com a crise, na realidade, qual será mesmo a intersecção verdadeira entre o que representa a crise na vida das mulheres e a necessidade das mulheres, a necessidade objetiva das mulheres se mobilizarem por mais direitos? Então, para mim, um governo feminista é um governo que consegue perceber essa condição de desigualdade, que é uma condição que se materializa de várias formas, mas que é estruturada, sobretudo, a partir da relação com o mundo do trabalho e com o espaço público. As mulheres, numa sociedade machista, têm um tratamento diferente a partir da sua relação com o capital no mundo do trabalho e a partir da ideia ou da ausência, da invisibilidade dela no espaço público. Como a gente consegue reverter isso? Isso tem relação com medidas legais, como é fazer com que a lei desculpa que está... Eu estou comendo bala para conseguir falar, né, Renato? Eu estou aqui... Eu não vou te explorar muito, não. Vou fazer mais uma pergunta. Sabe aquela coisa que a gente não consegue assobiar e chupar cana? Eu estou comendo a bala, falando e ouvindo a sessão ao mesmo tempo. Ali tem uma televisão com um joguinho acontecendo, né? Dentro da... Estou ficando louca. Mas vamos lá. Então tem... É tema polvo, né? Não, está aí, não está? Alô? Oi, oi. Está ouvindo? Eu estou te ouvindo. Tá, vamos ver se tu me vê. Está vendo? Eu acho que saiu aqui só a tua imagem, Manu. Deixa eu ver. Entrou a foto. Você deve ter clicado na câmera. Agora voltou. Ó, então... Voltou. Desde medidas concretas, como é o caso, não ser exemplar na participação política das mulheres, né? A Dilma tentou fazer isso. Mas também em medidas restritivas de pagamento de salários desiguais entre mulheres e homens, até políticas públicas que geram impacto expressivo na emancipação das mulheres, como é o caso da expansão da educação infantil, que é o... Entende? Então, a emenda constitucional 95, qual o impacto da revogação dela na vida das mulheres? Qual o impacto da gente não ter creche, não ter segurança, não ter posto de saúde num sistema que é estruturado a partir de cuidados não afetivos, né? mas de cuidados que são de responsabilidade, de trabalho, né? De responsabilidade das mulheres, né? Então, acho que a gente precisa ampliar, por isso que eu falei lá atrás, compreender o que é o desenvolvimentismo ou desenvolvimento no século XXI é também compreender a dinâmica ou as dinâmicas por onde se estruturam as opressões. Essa só está a foto para mim. Está aparecendo a minha foto? É? É. Pô, é que estranho, não deveria. Aqui está aparecendo o vídeo. Então, está tudo bem. É, deixa eu te falar, Manu, assim, essencialmente o problema do Brasil é distribuição de renda, na minha opinião. Eu acho que, pelo que eu já ouvi de você, você também tende a concordar com isso. Como distribuir renda num país de uma cultura escravocrata e de dominação das elites tão forte como o Brasil? Bá, de muitas formas, não é? Eu estava refletindo ontem quando a Benedita escreveu, acho que uma das primeiras mensagens que eu recebi de solidariedade foi uma mensagem da Benedita. Ela também tuitou, ela tuitou logo. Exatamente. Eu saí do programa, foi uma das primeiras mensagens que eu li e eu resgatei na mesa que eu estava jantando com o pessoal que me lembro do dia da aprovação da PEC das domésticas, que ela foi fardada de empregada e o escândalo que aquilo era num congresso em que realmente ela continuava sendo igual às empregadas de todos aqueles homens, porque as mulheres negras para aqueles homens continuam ocupando apenas esse espaço no imaginário e na maior parte das vezes na vida real. Então, acho que o Brasil é um país que precisa em primeiro lugar ter justiça tributária, porque a gente é um país desigual de várias maneiras. O Brasil, e tributariamente também, a gente é um país que perdoa os impostos dos multimilionários e cobra muitos impostos dos nossos pobres. Acho que o Brasil é um país que precisa de forma obsessiva gerar empregos e, sobretudo, empregos que remunerem com mais qualidade o nosso povo, porque a desigualdade também tem relação com isso. Nós somos um país com poucos empregos melhor remunerados. Acho que o Brasil precisa diminuir a sua jornada de trabalho também como medida de geração de emprego. e acho que existe uma forma, eu também não sou tão absolutista nisso como alguns, mas acho que é, acho que talvez seja um dos principais caminhos que é o tema de como garantir que as nossas crianças sejam igualmente estimuladas no sistema educacional. E eu, pelo que estudo, Renato, percebo a relevância, aquela relevância que nós não demos historicamente para a educação infantil e a necessidade disso acontecer, porque isso tem relação com a emancipação das mulheres e tal. Tem outra coisa que a esquerda fala pouco, em que eu fui me convencendo, estudando durante essa pré-campanha, que é o tema da violência como um elemento construtor da desigualdade, e não só como um elemento resultante da desigualdade social. O nosso campo político, a gente sempre fala, a desigualdade social agrava a violência, a gente sabe disso, recentemente saíram alguns dados que comprovam. Mas a violência no Brasil e o grau de proliferação de situações de violência extrema, sobretudo de óbitos de jovens e de encarceramento de jovens negros, também faz com que a violência seja um dos elementos que estruturam a desigualdade, porque um jovem que é encarcerado, uma família que perde um pai, que perde uma mãe, que perde um filho, ela invariavelmente será uma família estruturada, inclusive, economicamente diferente. Alguém que é preso, invariavelmente ou raramente conseguirá um emprego formal no mercado de trabalho. Então, eu também creio que o debate sobre segurança é um debate que nos interessa, que nós historicamente, acho que, não vou dizer que a gente se omitiu, porque é um termo forte demais, mas fizemos de forma pouco adequada e não percebemos como ele estrutura ou como ele perpetua a desigualdade abismal do Brasil. A desigualdade do Brasil é um negócio tão extraordinário que os não brasileiros às vezes não entendem, não conseguem perceber o que é viver num país que os ricos têm tanto e os pobres têm tão pouco. Nem os Estados Unidos, que é também muito desigual, ele é dois terços, o índice de gíni é 20, o nosso é de 30, a Europa, em média, é 10. É uma loucura a desigualdade brasileira mesmo. Manu, eu não vou te explorar muito, mas já quero combinar contigo uma entrevista em breve, em loco, que a gente possa falar bastante. Eu vou adorar, Renato. Eu ir com outras pessoas e eu queria, em nome de muitos jornalistas e de muitas pessoas que tweetaram, escreveram e que gostariam de estar fazendo essa entrevista contigo agora, te parabenizar pela tua atitude correta, limpa, educada, no meio de pessoas tão pouco educadas como ontem ali no Roda Viva. como jornalista, eu quero te pedir desculpas. Eu quero agradecer vocês, Renato, eu quero agradecer a tia, fórum em particular, vocês foram extraordinariamente generosos comigo, porque eu li alguns textos muito bem escritos, muito bonitos, até muito sensíveis, além de tecnicamente apurados, muito sensíveis com relação aos episódios de ontem e, na verdade, a internet ela também proporciona isso, né, Renato? Que a gente tenha hoje muitos jornalistas muito capazes expressando as suas opiniões e a realidade brasileira. Então, eu que agradeço a vocês pela solidariedade ontem, mas pelo trabalho, pela democratização da mídia sempre. E vamos fazer essa entrevista. Logo que eu tornei que é de fato, eu fiz uma entrevista grande com vários de vocês, vamos fazer outra, eu vou adorar. Entrevista que eu posso falar, até o fim, vocês juram que eu falo até o fim? Opa, você, assim, você vê que aqui as entrevistas comigo têm as características, não é só contigo e hoje, eu deixo o entrevistado falar, porque, assim, eu fico imaginando, a grande coisa da internet é que você não tem essa camisa de força do tempo. Se eu consigo me entrevistar com alguém, é para ele falar, não para que eu fale, né? Sabe que nos dias que eu estou, assim, mais ácida, que não era o caso de ontem, que eu não estava tanto, eu pergunto, né, ó, sou jornalista, quer que eu te entreviste ou tu quer que eu seja entrevistada? Que, né? Pois é, pois é. Eles esqueceram que você é jornalista também. Mas obrigada, viu, Renato, mesmo. Um beijo, querida, sorte aí, tudo de bom e continue que essa tua candidatura está valendo a pena. Um beijo para ti. Um beijo. Valeu. Um beijo para ti. Um beijo para ti.